Minha aula que hoje a nossa escola vai desfilar Sem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar, ninguém vem me namorar, vou te namorar Vamos pra avenida desfilar, a vida é carnavalizar Na porta ela tem uma cidade inteira, a crise no império tem uma vila tão feliz Vem comemorar, a vida é carnavalizar, a vida é carnavalizar Morena da tradição, sinto a batucada se aproximar Estou ensaiado para te tocar Fique meu bom, sou o escultor e o meu coração curir O engasso de Deus será que era eu quando ela passou por mim Vem pra minha aula que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar, ninguém vem me namorar, vou te namorar Vamos pra avenida desfilar, a vida é carnavalizar Na porta ela tem uma cidade inteira, a crise no império tem uma vila tão feliz Vem comemorar, a vida é carnavalizar, a vida é carnavalizar Vem comemorar, a vida é carnavalizar, a vida é carnavalizar Morena da tradição Sinto a batucada se aproximar Estou ensaiado para te tocar Estou ensaiado para te tocar Ai, 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 ai